Olá pessoal bem vindo de novo ao meu canal, hoje tenho aqui um produto meu para fazer uma análise tenho aqui um motor Brother Obi, o Avenger 2507 2450KB, traz aqui 4 parafusos, uma fêmea M5 baixo perfil cá está ele, traz aqui já este motor traz magnéticos curvos N52H, traz aqui umas placas de décimo e meio de espessura tem aqui um acabamento perfeito como podem ver, mesmo na bobinagem tem aqui um acabamento excelente o meio é de titânio, com furação no meio, configuração 12N14P, 4S a 6S, traz aqui uns cabros silicone 18AWB tem aqui 15cm de fio, tem aqui um diámetro de 30cm, aqui uma espessura de 11.87cm, base aberta, fácil de remover a bela basta removerem aqui o parafuso, não este é sem clipe, é parafuso, cuidado ao removerem o parafuso para não perderem o espaçador em bronze, transmite aqui uma suavidade muito boa 40 gramas, esta é a versão 1, a versão 2 traz aqui o topo a preto, vou agora fazer aqui um Thrust Test então vou começar aqui pela DAWPROP 5050 DUAL e aí 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 A CIDADE NO BRASIL Espero que tenham gostado deste vídeo pessoal Qualquer dúvida podem sempre comentar o vídeo Não se esqueçam de subscrever o meu canal Ativar a campainha E até uma próxima